O que o Marcelo tá fazendo numa loja de estofados? Ele não tá na loja de estofados, ele tá na loja Vila Flex de colchões, que agora vende estofados. É, isso mesmo, nós estamos aqui na Vila Flex Colchões e agora com essa novidade. A Vila Flex agora está vendendo sofá também direto da fábrica. É isso mesmo, viu, Gra? Sofá direto da fábrica com o melhor preço, produto com entrega rápida, todos os tamanhos e medidas, sob medida... Cor. Cor, tecido, tudo pra você escolher aí com uma entrega imediata, com a mesma qualidade de sempre, com o mesmo compromisso de fazer o melhor negócio pra você. Então se você tá pensando em dar uma renovada na sala, comprar um sofá novo, vem pra Vila Flex Colchões, vem conferir os modelos que a gente tem, as medidas e os preços fantásticos que você vai fazer um bom negócio com certeza também no sofá, como já faz no colchão. Vamos falar de colchão então, porque ele tá meio confuso, porque ele sempre fala de colchão, agora ele tem que falar de estofado, ele tava enrolando o texto aqui. E agora a gente pode sentar no sofá pra falar dos colchões, que maravilha. Só faltou café com pó. Ah, café com pó é aqui na Vila Flex, cafezinho quentinho, vem tomar um café com nós e tirar suas dúvidas. Cuidado com o café, hein? Estamos na semana, na quinzena de colchão de espuma aqui na Vila Flex, aliás, estamos no finzinho já da quinzena. Então se você tem colchão de espuma, tá querendo trocar o seu colchão de espuma, você tem que vir pra Vila Flex e aproveitar a quinzena do colchão de espuma aqui na Vila Flex Colchões. Vem, André, vem mostrar esses colchões. Não fica só nele não que cai o ibope, vai mostrando os colchões. Olha aí os colchões de espuma aí, ó. Várias alturas, 17 de altura, 25 de altura, colchão de casal, colchão de solteiro, colchão de espuma de alto suporte pra até 180 quilos. Todos os modelos de colchão de espuma estão na promoção na quinzena de colchão de espuma da Vila Flex. Ah, esse eu gosto, esse aqui tem Pilotop, né? Esse daí é um de molas, é um Ecoflex de molas com Pilotop, espuma HR, suporte até 150 quilos, maravilhoso. Olha, André, até 150 quilos dá pra você esse colchão. Opa, é isso aí. E olha aí, a promoção da quinzena, até 20% de desconto nos colchões de espuma, 12 parcelas sem juros, entrega imediata. Tá querendo trocar o seu colchão, passar esse friozinho num colchão top no quarto confortável? Vem pra Vila Flex que você vai fazer o melhor negócio. Deu, vai, endereço e telefone. Estamos aqui na Avenida Dois Córregos, número 437, do lado do Banco Itaú. Estacionamento na porta, cafezinho que a Gra conhece. Com pó. A aguinha gelada, é. Você pede pra coar o café antes de tomar, porque vem com pó. É café coado na hora, vem tomar um cafezinho com nós. E lá na Vila Resende, Avenida Manuel Conceição, número 607, próximo ali da Casa de Carne Petrópolis, lugarzinho fácil de separar, estacionar, uma loja bonita, cafezinho com pó também. Vem pra Vila Flex que você vai fazer um excelente negócio. Sofá e colchão, Vila Flex Colchões, porque você merece dormir bem. Vem! Vem!